E aí pessoal do youtube, estou trazendo mais um vídeo para o canal assinando vocês, é como baixar e instalar o Call of Juarez Gunniger para PC completo em português do Brasil. Eu vou deixar um link na descrição pessoal, para vocês baixar esse arquivo torrent, terminando de baixar, basta dar dois cliques nele e dar um ok lá que vai começar a baixar seu torrent, no seu torrent. Aí depois que terminar de baixar, vai criar esta pasta, vocês vão abrir ela, vai ter todos esses arquivos em RAR, todos aqui. Você vai precisar de um em RAR, instalar no seu computador para extrair os arquivos RAR. Vocês vão ter que fazer o seguinte, vou marcar tudo aqui. Dá um botão direito aqui e dá um extrair aqui. Ah, depois que extrair, vai criar esta imagem de ISO. Se o seu Windows for 7, o Windows 7 vai precisar de uma multis, mas se o seu for 8, 8.1 e 10, basta dar só dois cliques. Ou dá um botão direito e montar ou abrir com o Windows Explorer, qualquer um aí. Vou dar dois cliques aqui, para montar a imagem. Ou então você pode extrair a ISO também, que dá a mesma coisa. Aí vai vir em setup, dá um botão direito, executar como administrador. Aqui se deixa em português brasileiro, dependendo da sua língua, no meu caso é português Brasil, dá um ok. Avance, 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 marca essa caixinha, avança de novo, instala. Aí depois que se instalar, eu não vou instalar porque eu já instalei pessoal, vou se instalar aí. Depois que você instalar, vocês vão vir em meu computador, vim na imagem BDROM, botão direito, abrir, vem em PROPET, marca esses três arquivos aqui, que são crack, dá um CTRL C, ou copiar, botão direito, copiar. Aí depois que criar o atalho na área de trabalho, vocês vão dar o botão direito nele. Abrir local do arquivo, dá um botão direito de novo, cola e confirma a substituição. Pronto, feito isso, pronto, o jogo já tá todo em português, traduzido normalmente aí, e agora só falta um passo. Dê um botão direito no atalho do jogo, propriedades, compatibilidade, executar esse programa como administrador. Marca essa caixinha e aplique, dá um ok. Eu vou dar um corte aqui pessoal, quando tiver dentro do jogo eu volto. Aqui pessoal, você já pode ver que o jogo tá funcionando normalmente aqui, você aperta qualquer teleca pra continuar. Pronto, aqui você pode mexer nas configurações, aqui você vem em áudio, ativa as legendas para português do Brasil, pode votar, pode vir em vídeo, configuração e resolução, do jeito que você quiser ir. Pronto, dá um ESC, e pode vir em jogar, ou arcade, duelos. História, você escolhe aí. Vocês podem ver que o jogo tá funcionando corretamente, e se vocês gostarem do vídeo, dá um like, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos pessoal, e é isso, fui. E até a próxima, tchau, tchau.